Bom galera, tá aqui S10 2016-7, tá? Essa foi a primeira que saiu com esse facelift, certo? E vou mostrar aqui pra vocês. O gimbal tá dando pau, cara, é zero esse trem, cara. Ele tá dando tchutchu. Bom galera, deixa eu ver aqui. Acho que agora vai. Bom galera, tá aqui. Mas o que muda tanto pra você assim? Já vou direto no ponto. Cadê o controle de estabilidade, certo? Se eu não me engano é a 17.8 que vem. A 7.7 não sei se vem, tá? E já vi caminhonete, acho que 18.100. Não sei se é pedido de frota ou algo do tipo, certo? O restante é igual, galera. Igual, igual, igual. Caminhonete bem bonita, tá galera? Eu gosto demais da S10. Essa aqui é o único dono. Tá com essa capa de banco porque o proprietário é zeluso, tá? E ele não gosta de banco de couro. Olha lá. Tudo novinho por baixo. Zero. Desde que ele comprou, ele usa a capa de banco. Ele colocou esse assoalho. Tá certo? Caminhonete do uso cotidiano aqui, tá? Ela ainda é a única que vem com aro 16. Isso a torna mais macia. Porque pra mim, o que tá deixando essas caminhonetes muito duras são esses pneus, cara. Ô gimbal, velho. Rapaz, eu tô pra abandonar esse bicho, hein? Vou pôr um leilão dele. As lanternas são iguais, certo? Aqui atrás que mudou aqui. Mas agora que eu tô pensando, eu acho que as mais novas vêm com câmera de ré. Não tenho certeza as LT. Certo? Muito bonita a caminhonete. É uma calotinha aqui, faz parte, né? Carroceria mesma. É um facelift interno que ela teve, né, galera? E já já estão falando que vai ter outro. Mas assim, não tô acreditando muito, não. Tá bom? Então as principais mudanças, assim, que vêm das mais novas é o retrovisor. A grade, pra mim, assim, cagaram em tirar o retrovisor na cor do carro. E a frente também. Beleza, galera? Sem mais demandas, vamos dar um rolê nela, né? Tá aqui a chave dela. Acho que a chave também mudou. A chave tá vindo igual a do Camaro, eu acho. Não sei se a High Country vem. Eu não sei se a LT vem e a LTZ. Sem mais demandas, vamos dar um rolê. Mas, opa, peraí. Vocês pediram, tá aqui. GoPro, galera. Dá mais serviço, mas eu vou editar os vídeos. E vamos fazer ficar filé esse negócio. Beleza? Projeção, áudio, galeria, configurações, on-star. É, nessa época que a LT vinha com on-star. Eu acho que não vem mais agora. Não tenho certeza. Mas acho que não vem. Bom, galera. Vamos partir pra GoPro aqui. Aí, pessoal. Estamos saindo de rolê aqui agora. Na S10, certo? E... Aqui tá tudo dela aqui. Autonomia. Rodada. Ó a média dela, ó. A mediona grande, ó. Faz dia que não zera, ó. 16.820 km, pessoal. Sem zerar, tá? Tá fazendo 10.1 de média. Uma ótima média, viu? Aí, ó. 14.700 km sem zerar. 10 de média. Beleza? Navegação de uma rota. Temperatura externa 39 graus. Tá certo? Cronômetro. Consumo instantâneo. Autonomia. Vamos deixar aqui na velocidade. Certo? Pro lado temos horas de motor. 3.300 horas. Lembrando que ela é único dono. Tá com 139.962. Vai fechar 140.000 km. Tendência de consumo. Ela manteve uma boa média, viu? Boa média mesmo. Vamos lá, galera. Caminhonete em primeiro instante aqui, galera. É... Que eu tenho pra mostrar pra vocês. Ela é bem completa, tá? Ela mudou esteticamente da 2013, 14, 15 e 16, certo? É... O banco tá com essas capas aqui, porque desde zero quilômetro por baixo ele é zero. Tá? É um cuidado que o proprietário tem. E o câmbio é o mesmo da anterior, certo? O mesmo câmbio da anterior, é... Ela não conta a 16.7. Ela não tem controle de estabilidade, viu? Não tem. Eu acho que ela só vem na 7.8. Não sei nem se a 7.7 tem. Que é o pisca-alerta. Certo, galera? Esse... Ela tem regulagem dos faróis. Aqui você liga o farol, o farol de neblina, certo? O velho fica a lâmpada. Deve estar queimado o farol de neblina. Agora que eu liguei aqui... Ok. Vamos lá. Regula... Ah, aqui é a luminosidade do painel. Não é a regulagem do farol. Falei rasneira. A LT não tem regulagem de farol. Aqui você regula os retrovisores do lado esquerdo, do lado direito, certo? O eletrônico. Trave de estrava às portas. Vitros elétricos nas quatro portas. Bom, galera. É o básico de um carro. O bacana também, que assim, até 2017, eu acho... Eu não tô recordado, mas eu acho que às 18 e 18, 19 e 20 agora, não veio mais com OnStar na LT. Tá certo, galera? Mas assim, no começo ele não era cobrado quando ele foi lançado. Eu lembro que um amigo retirou uma e a gente até utilizou ele. Muito bacana mesmo, entendeu? O OnStar tá aqui. É um desenvolvido pela Chevrolet, luz de leitura. Gente, eu acho assim, que a S10 peca aqui nesse lugar aqui. Esse porta-óculos ou porta-documento, né? Tipo uma folha sulfite, um talão de cheque. Ela não tem aqui um porta-óculos bacana. Assim, mas cada carro tem seu pró, seu contra. Mas ela tem um console muito bom aqui no meio, entendeu? E também você pode colocar o óculos aqui no meio, entendeu? Aqui a tração dela liga eletronicamente aqui, ó. 4x4 e 4x4 reduzida. Aí eu tenho que colocar a alavanca no N, certo? Pra colocar no 4x4, olha lá. Mudança de sistema pra 4x4D em andamento. Aí, ela tá reduzida agora, galera. Aí eu vou voltar a tração em andamento. Voltou, agora tá 4x4 normal. Voltei pra 4x2, certo? Vamos colocar no D. Lembrando, pessoal, sempre que for reduzir sem ser o 4x4 normal, você tá parado em neutro. Cara, o ar dela tá gelando bem pra caramba, viu? E tá 39 graus. Bom, vamos dar um rolê aqui, né, pessoal? Sem mais demandas. Eu gosto da S10 demais. Demais mesmo. Inclusive, desse modelo, pra mim, é um custo-benefício, ó. Tem força, cara. A caminhonete tem força, ó. Empurra, ó. Tá vendo? Original a caminhonete, viu, galera? Original. Muito boa a caminhonete. Muito boa mesmo. Caminhonete aqui de uso cotidiano e de serviço. A maioria aqui eu mostro. Cara, pra fazenda. Com essa caminhonete aqui de 0km, é do tio da minha esposa. Ó, a caminhonete toda original. Não tá batendo. Tá vendo? 140 mil quilômetros. Não tá batendo. Peraí. Não é tranquila. Assim, pessoal. A S10, eu acho que quando você coloca os BF nela, experiência minha, tá? Minha. Lembrando, tudo que eu falo é experiência minha ou minha opinião. Ela sai muito a traseira. Aqui ela tá com os pneus originais, medidas originais. Não que o pneu original, mas o pneu de medida original. É... Aí. Como ela não sai a traseira, não tá firme, ó. Tô 70 por hora, certo? E assim, uma ótima caminhonete, cara. Uma ótima caminhonete. A luz da injeção tá acesa ali. Eu vou até perguntar o que que aconteceu. Mas ela, aparentemente, não perdeu força, nada aqui. Pessoal, luz da injeção... Muita gente já vê a luz da injeção. Nossa, fundiu, não. A luz da injeção pode indicar muita coisa, gente. Muita, muita coisa. Desde um simples fio descascado. Que a S10, pelo menos a anterior que eu tive, ela não tinha uma boa procedência. E ela deu muito problema de elétrica. Mas eu conheço parceiros que também teve problema de elétrica com elas. Olha que banco mais confortável que o da Hilux. Poxa vida. E aí? Olha. Vou falar assim pra você. Caminhonete gostosa de andar. Vão andar bem. Tá vendo? E o que acontece? Custo-benefício. Por que custo-benefício? Aqui no meu estado, vou fazer um negócio com gado, comprar uma casa. Se você tem um S10 ou uma Hilux, os caras pegam na hora no negócio. Na hora. E assim, cara, não perde muito dinheiro. Nessa caminhonete aqui, ela é 16,7. Eu não sei tabela, pessoal. Eu sei preço de mercado. Ela é 16,7 LT, 140 mil quilômetros, único dono, nunca bateu. Certo? Revisada. Ah, mas ela é carimbado, cara. Eu acredito que não são todas, tá? Não. Fez as revisões enquanto estava dentro da garantia. Terminou a garantia, continuam as revisões. Certo, galera? Continuam as revisões normalmente. E assim, não estou menosprezando nenhuma montadora, nenhuma concessionária. Certo? Porém, cara, eu acho errado o que as concessionárias fazem. Que nem o nosso Corolla. Se eu não me engano, o filtro de combustível é trocado a cada 20 mil quilômetros. Eu troco a cada 10. Entendeu? Eles não trocam lá, mas eu troco. Ah, porque eu acho errado. Você parou pra trocar óleo? É óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar. Beleza? É completo. E conferir filtro de gabine do ar-condicionado, cara. Porque às vezes seu ar nem está funcionando e você acha que é algum problema técnico. E é só um filtro de ar-condicionado aqui dentro. Beleza? Então assim, cara, são inspeções de coisas simples. Como você inspecionar uma suspensão. Isso que é revisar um carro. Tá? Você vê correia, tensor, essas coisas. O próprio proprietário do carro pode fazer isso se ele tiver um bom entendimento. Entendeu? Assim, galera, é uma ótima caminhonete, viu? Ótima caminhonete. E pode ser até a minha próxima caminhonete, uma S10. Tá? Tô bem pensativo. Porque assim, você chega na Toyota. Ah, eu tenho 60% de entrada. Eu não tenho dinheiro pra dar à vista. E tipo assim, dinheiro à vista também é um pouco de perder dinheiro se você tiver uma taxa boa. Você coloca o dinheiro pra trabalhar, girar de outra maneira. Se você tiver o dinheiro à vista. Eu não tenho, não é o meu caso. E daí com o dinheiro você rende e paga o financiamento. Entendeu? Certo. Poupança não é colocar pra render, gente. Esquece aí. Tô falando comprar gado. Aplicar em alguma ação, algum investimento. Tem que comprar um imóvel, entendeu? Ou a ação de imóvel. Tem várias maneiras de se investir um dinheiro. Com parente, com amigo. Entendeu? Entenderam, né? Então, beleza. Assim, você chega lá na Toyota. Você não tem condições boas de financiamento. Ah, faz com o seu banco. Você tem um bom relacionamento. Cara, faz. Mas não é bacana. Você chega na Chevrolet. Você chega na Ford. Cara, é assim. Você paga seis meses com um juro baixíssimo. Sazonal, que fala, né? Nós somos pecuaristas. É assim, cara. É porque não é todo mês com gado, não sei o quê, sabe? E ou paga mensalmente com uma taxa muito boa. Olha, eu nunca vi um dia a Toyota fazer taxa zero. A Chevrolet sempre tem promoção assim. Não compre carro hoje. Compre amanhã. Entendeu? Isso eu acho muito bacana. Então, é bem de se pensar que o meu carro vai ser uma S10. Lembrando, a cor eu acho que é meio indiscutível, que vai ser preta. Eu sei que risco, eu já tive carro preto, mas... Cara, não dá pra vocês verem. Mas é linda demais a Cachoeira da Água Branca lá. É uma cachoeira de 90 metros de altura. Ela tá lá, ó. Não dá pra vocês verem. É muito bonita, galera. Muito bonita. Cara, é muito linda. Eu vou tentar pegar o zoom aqui com o celular pra ver se pega, mas acho que não pega. Beleza, galera? Eu vou parar aqui pra apresentar um pouco mais a caminhonete por dentro pra vocês. Certo? Certo? O volante continua o mesmo, certo? O mesmo volante. O câmbio da anterior, esse console aqui. Beleza? Os bancos não tem aquele encosto que abaixa no meio, certo? A S10, pra mim, ela tem o maior espaço interno, assim, ó. De distância. O proprietário colocou o mesmo que ele colocou na Toyotinha lá, tá vendo? Ó como é que ficou. Um bom porta-luvas, airbags, certo? Esse painel, pra mim, é lindo. Lindo, 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 lindo. A cor, certo? Tudo, cara. Tudo, pra mim, nele, é bonito. Lembrando, pessoal. Tem gente... Ah, esse S10 esquenta, não sei o quê. Cara, esse S10, se você pesquisar, ela é feita, o motor pra trabalhar ali. Tá? Mais pra cima um pouco. Ela tá bem fria aqui. Beleza? Cara, eu acho que ela mostra... Deixa eu ver. Ó, a temperatura. Vamos ver aqui. Isso. Temperatura do fluido de transmissão. Olha que bacana esse painel. Tá vendo? Uma caminhonete de entrada, teoricamente. Lá. Tá vendo? Horas do motor. Temperatura do líquido, do radiador. Cara do céu, velho. Tem que parar. Senão eu vou querer comprar esse S10. Olha lá. Pressão dos pneus. Tá certo? Aviso de velocidade. Carga no pneu. Cara muito bacana, né? Ó a mediona geral da vida dela. Índice de economia pra você ir cuidando. Navegação. Temperatura externa. Trinta e sete graus. Bem fresquinha. Sensação de quarenta e cinco. Bom. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Compartilhar se estiver gostando. E comenta aqui embaixo o que você quer ver. Ah. E entra lá no meu Instagram. Tá? Segue. Fica por dentro da nossa ação social. Pra ver as cotas. Tá tudo ali escrito ali nos destaques. Tá bom? Pra gente fazer a maior ação social. Aqui no canal. Beleza? É a minha ação social. Nossa ação social. Rancho do Amadeu com os parceiros. Beleza? Tamo junto, galera. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.